Esteja em paz com Deus, qualquer que seja a sua forma de concebê-lo. E sejam quais forem a sua lida e suas aspirações na barulhenta confusão da vida, mantenha-se em paz com a alma. Mesmo com todos os enganos, penas e sonhos desfeitos, este é ainda um mundo maravilhoso. Esteja atento. Max Ehrman. E assim estamos em sintonia com a fé. Atentos, com paz, com felicidade, com alegria. Começando agora mais um programa. Bom dia! Evangelizar é preciso, é preciso evangelizar. Jesus, dai-me força, coragem e fé. Juventude eu tenho pra dar. Jesus, dai-me força, coragem e fé. Juventude eu tenho pra dar. Aleluia, 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 a juventude vai evangelizar. Aleluia, 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 vai levar o amor de Deus a todo lugar. Vamos evangelizar, minha gente, evangelizando sempre com amor, com coragem, cumprindo a nossa missão, anunciando a todos. Jesus está vivo. Ele é o Senhor da paz. É Ele quem nos dá a paz tão sonhada, a paz tão querida. Não queremos a violência, não queremos a confusão, não queremos, nós queremos a paz. Queremos a paz. Às vezes ela fica um pouco abalada, às vezes é preciso até fazer um pouco de barulho pra restabelecer a paz no nosso meio, no nosso dia a dia. Mas a paz tem que prevalecer, né, sobre os barulhos, sobre as confusões. Bom dia pra você, meu irmão. Bom dia pra você, querido filho. Bom dia pra você, Padre Abelio Cristo, sua bênção. Deus abençoe. Bom dia, bom dia, meu amigo, minha amiga de casa. Uma grande quinta-feira pra todos nós. Sexta-feira hoje, pá? Sexta-feira, com a graça de Deus. Pô, meu, eu tô cafuso. Sexta-feira, fim de semana. Amanhã, hein? Amanhã. Cerco de Jericó. Cerco de Jericó, isso mesmo. Amanhã nós estaremos juntos no segundo encontro do Cerco de Jericó, às três horas da tarde, na paróquia São João Batista do Braz. Derrubando as muralhas da violência, do medo, da inimizade e fazendo acontecer um mundo de paz. Vamos continuar orando. Amém? Amém. Oi, Padre Abelio, tenha um bom dia. Tenha um bom dia a você também, minha querida. Que Deus abençoe. E quantas crianças acompanhando também o programa agora, né, querida? Muitas, Padre Abelio. Deus abençoe. Vai dormir, menino. Opa! A sua benção, Padre Abelio. E você, não foi dormir ainda por quê? É. Não tá com sono hoje a jujuba, né? É que amanhã é sabadão, Padre. Amanhã é sábado, é verdade. Dá pra acordar um pouquinho mais tarde, né? Aí dá pra dar uma relaxada, né? É, hoje eu tenho aula, hoje aí chego em casa, dá uma dormida. É, mas não pode abusar muito, né? Não pode abusar. Mas é bom porque assistiu o programa, terminou o programa, vai dormir. É isso aí. Padre Abelio, lá no Facebook, em sintonia, as pessoas podem acessar e rever os programas que perdeu, que não conseguiu ficar acordado, o zóio começou a fechar, cair, cair, cair. E você pode rever os programas, acessando lá na nossa fanpage, em sintonia, os programas lá, você... Ou então procura no YouTube, em sintonia, Padre Abelio Cristi, Quirino Filho, a programação da Outra Farma, você encontra lá toda a programação da Outra Farma no YouTube, através da busca lá em Pernas Vídeo. Isso mesmo, se você acessar também toquedegraça.com, você tem o link, né, pra todos os vídeos de Pernas Vídeos, os nossos programas estão lá, toquedegraça.com, e tem programas, programas recentes, né? É, tá, 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 tá bem atualizado, você vai acompanhar aqueles que você perdeu, e se você achou algum legal, se quiser mostrar pra alguém, indica lá, compartilha, dá essa força pra nós, aí divulga o nosso programa. E tem gente mandando recado, Padre Abelio, a Brenda Vieira, ela lá na nossa fanpage, em sintonia, bom dia, Quirino, bom dia, Padre, adoro muito esse programa, acho uma benção, ela dá os parabéns pro programa e pra toda a programação da Outra Farma. Obrigado! Aqui no nosso em sintonia. Em sintonia, é isso mesmo. E, então vamos meditar também a palavra de Deus, porque Deus quer nos falar. Nós estamos aqui conversando sobre a paz, como nós podemos viver em paz uns com os outros, e às vezes a gente não sabe, né? O que fazer, como agir em determinada situação, eu tô, de repente, passando por um problema, tô num momento meio conflituoso na minha vida. Como fazer? Como agir? Preste atenção na palavra de Deus. Hoje, na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 13 a 17. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, as cinturas cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dados inflamados do maligno, do inimigo. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Opa, é a palavra de Deus para mim, para você. E você percebeu, né, querido, você, meu irmão, você, minha irmã, também, tanto na frase que nós trouxemos aqui no começo do programa, do Max Ehlmann, diz, esteja atento. E agora, a palavra de Deus, em Efésios, São Paulo, escrevendo a comunidade, diz também, faz um apelo parecido também, né? Ele diz aqui, olha, até perdi aqui. Com os pés calçados, né? De prontidão, né? Ficar atento, de prontidão, mas eu usei outra aqui, não é? De prontidão para anunciar, mas tem uma outra também aqui, que eu vou achar. Esteja atento, esteja atento a alguma coisa assim, meu Deus do céu, inabaláveis do cumprimento do vosso dever, e ficar alerta, isso, alerta. Que é a mesma coisa, né? Alerta, é a mesma coisa, ficar atento, né? Essa palavra me fugiu agora. Alerta. Mas, ficar alerta, então, o que seria ficar atento, ficar alerta, nesse sentido aqui? Nós estamos falando da paz. O que seria isso de ficar atento, ficar alerta? Alerta, né? O que quer tirar a nossa paz? Aí ele fala dos dardos inflamados, do maligno, né? O escudo, que é a oração, né? Isso. O escudo para ficar, acho que a gente tem que... Porque mesmo que a pessoa esteja armada, ela precisa ficar atenta, ficar alerta. De prontidão, né? Porque, de repente, vem o ataque, ela pode estar melhor armada, mas se ela for pego de surpresa, ela vai ser derrotada. Então, você pode, de repente, estar aí com a palavra de Deus, munido da oração, você está bem, mas se você não está atento, você, de repente... É surpreendido, né? Surpreendido. Você é derrotado. E também nisso dá paz, né? Às vezes, eu não estou atento, não estou alerta, eu perco a minha paz, como você falou, né, querido? Eu entrego a minha paz para qualquer um. Para qualquer situação de conflito, né? Para qualquer momento bobo, aquela paz que podia fazer tão bem, ela é jogada fora por não estar atento, né? Pois é, como a história daquele homem, um homem que ele tinha desistido de lutar, já não ia lutar mais com ninguém, era um samurai, mas ele tinha adquirido um desenvolvimento assim tão profundo, a maturidade, falou, não, não brigo com ninguém, vou manter a minha paz. E um outro brigão queria derrotá-lo de qualquer jeito, porque só faltava ele para derrotar, e ele queria provocá-lo para esse homem sábio brigar com ele. E ele foi provocá-lo de todos os jeitos, né? O sábio estava lá com seus discípulos, o homem chegou xingando, ofendendo, ofendendo a moral, a honra, ofendendo de todas as maneiras para que o outro viesse lutar com ele, né? E ele não, se manteve ali. O homem, então, partiu para ofender os ancestrais, ofender os seus familiares, os seus parentes, até os falecidos. E o homem se manteve tranquilo. Enfim, o brigão desistiu e foi embora. E os discípulos ficaram indignados e foram conversar com o seu mestre, o homem sábio. Mas por quê? Por que o senhor não agiu? Tudo bem, ele ofendeu, até a gente entende, mas ele ofendeu os seus ancestrais, ofendeu a sua família e o senhor ficou quieto. E o homem disse, olha, a paz que eu levei muito tempo para conquistar, não foi de um dia para o outro. Eu não vou entregar para qualquer um. Se alguém lhe oferecer um presente e você não aceitar o presente, fica com quem? Com quem lhe havia oferecido. Volta com essa pessoa. Então, eu não vou perder a paz para qualquer um. A paz que foi muito difícil conseguir. E a gente tem que ficar alerta também, porque se de repente alguém vem nos provocar, a gente não deve perder a paz, perder essa tranquilidade e saber como agir naquele determinado momento. Eu acho que a maneira da gente ficar sempre alerta é a oração, né padre? É a sintonia com Deus, com a palavra de Deus, a sintonia com quem é o dono da paz mesmo, o príncipe da paz, Jesus, você está em sintonia, está em oração. É muito difícil alguém conseguir tirar a tua mansidão, a tua paz. Então, é uma arma poderosa a oração. É, a oração junto com a palavra de Deus. A oração, a palavra de Deus, tem que ser algo que nos ajuda a crescer, né? A oração jamais tem que ser usada, pode ser usada também como, somente como fuga, né? Às vezes como fuga. Para crescimento. Para evitar os problemas, evitar o convívio, né? Então, eu vou lá, me enfio no meu quartinho, fico orando o dia inteiro, porque eu não quero conviver com ninguém. A oração não pode ser isso, né? Não pode ser uma forma de nos alienar, de nos tirar do nosso dia a dia, do convívio, dos relacionamentos. Mas a oração que me ajuda, que me fortalece, que me dá mais força, que me dá mais sabedoria, né? A encontrar a paz, né? A encontrar a paz. Vamos pedir a benção da água. Já vai preparando aí o seu copo com água, que Deus é maravilhoso e todo poderoso, e quer abençoar você também através da água. Mas vamos lembrar, né, querido, que amanhã, amanhã tem o nosso Cerco de Jericó. Amanhã é o segundo encontro, segundo encontro do terceiro Cerco de Jericó dos Anjos e Arcanjos. Na Avenida Celso Garcia, 640 Nubrais, a partir das três da tarde. Três da tarde, a 500 metros do Metro Bressa. Sete sábados, sete missas, sete vitórias. Já foi um sábado, né? Nós teremos ainda mais seis. E vamos tomando posse das graças, das bênçãos de Deus. Lembrando também que o livro Seja Autêntico está aí nas boas livrarias. Você adquire o seu livro Seja Autêntico. E também o livro do Quirino, o CD do Quirino, Fé, Esperança e Amor, também está à venda nas livrarias Loyola. Amém. 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 E que Deus maravilhoso e Todo-Poderoso abençoe a água, que é fonte de vida e princípio de purificação. E todos que beberem dela, sejam lavados, curados, restaurados. Pai de bondade, Deus de amor, nós te pedimos, através desta água, Senhor, afasta o espírito de confusão, de briga, de desentendimento. Afasta, Senhor, aquilo que gera a discórdia nesta casa, neste local de trabalho, nesta comunidade, nessa relação de amizade, de casamento, de namoro. Afasta, Senhor. Afasta, Senhor, o espírito da briga, da violência, da guerra. Dá-nos a paz, a Tua paz, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Quero Te dar a paz Do meu Senhor Com muito amor Quero Quero, quero Te dar a paz A paz de quem? Do meu Senhor Com mais o quê? Com muito amor Na flor vejo manifestar O poder da criação Nos teus lábios eu vejo estar O sorriso de um irmão Tchau Toda vez que eu te abraço Segunda-feira a gente volta com a graça de Deus Com o programa em sintonia com a fé Tchau pra todos Um ótimo final de semana Excelente final de semana Tchau, Sidney Oliveira Presidente da Ultrafarma Pernas Vídeo Um grande abraço Tchau, Padre Abel Tchau